Quando foi divulgado que o anime Bleach iria retornar, muitas coisas ficaram ainda no ar, como por exemplo, tá, qual é a data de lançamento? A gente ainda não sabe. Outra coisa que a gente muito se perguntava é, que estúdio vai animar o Bleach? Será que não é o estúdio de Nanatsu no Tazai? Bem, realmente quando se fala do estúdio dá muito medo, pois a gente sabe que adaptações de novos animes com alguns estúdios aí é de dar medo. E com o Bleach não é diferente, um anime que a gente espera por tanto tempo, a gente quer saber de fato que estúdio vai ser responsável pelo retorno do anime. Bem pessoal, e o DC já tem a resposta do estúdio que vai animar o Bleach, então confere o vídeo aí. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da Bleach Brasil. Chegando agora é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever e acompanhar as novidades desse mundo maravilhoso chamado do Bleach. Pra quem não me conhece, eu me chamo o DC. Mas vamos direto ao ponto. O estúdio do Bleach, que é o que a gente quer saber. A data do retorno do anime é muito importante. E um trailer pra gente ter ideia de como vai ficar a animação é muito importante. Mas sem dúvida nenhuma, é muito importante o estúdio que vai fazer o trabalho com o Bleach. Porque tem que ser um estúdio bom. Fazer o que fizeram com o Nanatsu no Taza e outros animes aí que adaptaram depois e ficou terrivelmente ruim, é complicado. E outra coisa pessoal, a gente estava com muito medo em relação a quem? O próprio estúdio antigo do Bleach. A Pierrot é o estúdio atual de Boruto e Black Clover. E o porquê que a gente está com medo desse estúdio? A gente sabe que esse estúdio já fez um bom, bom não, belíssimo trabalho com Bleach há anos atrás. Até porque o Cubo sempre foi bem xarope com eles em relação a qualidade do anime. Teve altos e baixos, digamos assim. Teve alguns fillers do Bleach que foi muito mal feito. Outras animações ficaram muito bem feitas, como por exemplo a saga dos Arrancar é muito bem feita. As lutas são muito boas. A saga Full Bringer, que é a última saga, tem detalhes impecáveis. Então se o Bleach manter essa qualidade, que é o mínimo que a gente pede, vai ficar legal. Tá, mas qual estúdio é? A gente teve a certeza de que era esse estúdio ontem no Twitter. Isso mesmo, pessoal. O estúdio Pirriot acabou de apoiar o projeto 20 anos do Bleach. E escreveu hashtag Bleach Animation. Ou seja, eles são os verdadeiros responsáveis por trás do retorno do anime Bleach. Isso é ruim? Será? Vamos lá então. O estúdio Pirriot hoje trabalha com Boruto. Tem uma animação com altos e baixos. Mais baixos do que altos. Às vezes capricha numa luta ou outra, mas peca muito. Black Clover é um anime muito injustiçado pelo Pirriot. É como se fosse um segundo plano e uma animação terrível. E a gente sabe que ele vai chegar ao fim agora em março. E provavelmente toda a equipe de Black Clover vai vir para Bleach. E isso realmente é um pouco preocupante. Mas, vamos lá. Quem comprou os direitos do Bleach é a Aniplex. E a Aniplex trabalha só com estúdios de, cara, de grandes performances. Há um, o Unfortable, que faz Kimitsu Noiaba. Provavelmente ela entregou Bleach novamente com o Parapirriot. Que não é problema nenhum. Desde que mantém a equipe que fazia a animação um tempo atrás. Por exemplo, a saga do Soulbringer e traga o diretor do Bleach, que é o Nerubi Abe, para a obra. Isso a Pierrot tem que manter. Se manter isso e o cubo em cima do trabalho pegando nos pés do cara lá, vai sair coisa boa. Então, pessoal, vamos ter que dar tempo para o estúdio fazer uma boa animação. E, claro, não fazer como fazem atualmente com Black Clover, que às vezes tem altos e baixos também. Às vezes tem lutas muito boas, mas a maioria da parte da animação do Black Clover Todo mundo acompanha aqui sabe que é um pouquinho maçante. Um pouquinho complicado o jeito que se trabalha com Black Clover, deixando ele em segundo plano. Tanto que saiu até petição na internet para tirar o anime Black Clover do estúdio da Pierrot. Então, é complicado. Outra coisa interessante que saiu com esse vazamento, principalmente com meu amigo James, ele trouxe o seguinte. Olha, atualmente a Pierrot contratou antigos animadores que trabalharam no estúdio da Madhouse para trabalhar no estúdio do Pierrot. Isso é legal. Talvez para trabalhar em batalhas, em lutas. Se isso for verdade, trazerem a equipe do Bleach novamente. Até porque o diretor de design do Bleach falou que a equipe já estava toda preparada para retornar para a Bleach. Trazer animadores que fizeram muito sucesso na Madhouse antigamente, isso seria uma jogada de mestre. Todo mundo sabe que um anime muito bem feito, um anime que não tem uma censura, é muito rentável. Não tem por que o estúdio não fazer. Ele vende muito. Ele pode vender para o mundo inteiro, fazer sucesso no mundo inteiro com a sua marca. E o Bleach tem tudo para fazer isso. Até porque, se o Cubo realmente lá no futuro quiser trazer um novo mangá do Bleach, seria muito bom que essa adaptação fosse perfeita, fosse muito bem feita, para vender, para continuar o novo mangá do Bleach. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, o estúdio do Bleach está confirmado. Não foi confirmado se vai ter outros estúdios trabalhando com a Pierrot. A princípio, será só a Pierrot mesmo. Mas, assim que a gente tiver trailer, novidade, alguma coisa aí no Twitter, vou trazer aqui para vocês. E você? Deixe a sua opinião aí. DC, não gostei. DC, legal. Desde que mantenha o projeto original, que era o projeto de 2012. Vai ser bacana, né? Não, deveria ir lá para o Unfortable ou a A1 Picture. Quem sabe, né? Bem, pessoal, eu gostaria que fosse para um estúdio mapa e fizesse algo parecido com o Jujutsu no Kaisen, que está perfeito o anime. Bom, né? Para quem está acompanhando aqui, está vendo que está sensacional. Eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Beleza, pessoal? Bem, é isso aí. Boas novas que eu tenho para trazer para vocês o Bleach. Já estamos sabendo do estúdio, já estamos sabendo do retorno do anime. Só falta uma data e um trailer para a gente ficar completo aqui com o nosso amado Bleach retornando com a Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Muito obrigado por assistir. Não deixe de apoiar o canal da Bleach Brasil. Não deixe de ver os últimos vídeos. É muito importante para a gente ativar o canal aqui da Bleach Brasil. E, claro, conto muito com vocês. Para mais novidades, tem meu Instagram aqui na descrição. Loja Dura Rara para você comprar. Tem o kit Bleach e muitas outras coisas aí. Muito obrigado e... PAM! Cai, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.